Essa não existe ainda. Pô, e lúdico é jogo, né? Lúdico é jogo. É, lúdico é jogo. Ó, ludos, que remete para jogos. Ludos quer dizer jogo. Capolúdica, é uma capoeira quase que um pleonásico. Você fala brinquedos lúdicos. É, geralmente todo brinquedo é... Nem sempre. Capolúdica. Aí, ó, tem um nome bonito. Pelo menos curiosidade vai dar. Capolúdica. Você viu esse negócio que beleza? Coloca esse aqui dentro pra você ver, ó. É térmico. Olha que maravilha. Ah, deixa eu carregar água. Abre o zíper, por favor. Ainda mantém terno, porque é gelado, ele fica gelado. Prendi só a tampinha original, mas essa aí serve. Maravilha, hein? Qual a sua religião, amorinho? Vou fazer uma foto com vocês dois aqui. E vou já lançar... É... Semente da capolúdica. Não, não vai não. É, mas essa...